Olá, eu sou o Benso e sejam todos muito bem-vindos a mais um bloco de notícias, o seu programa semanal de novidades de Block Man Go Adventures. Vamos aos destaques dessa semana. Temos um prato cheio para os Fudge Bed Wars, começando pelo evento de 1º de abril, e os novos itens, spray de camuflagem, bomba de tinta e casca de banana. Além do novo lobby e a ponte de vidro. E ainda temos o novo passe do chifre. E essa semana também temos o beta fechado no novo editor para celular. E o novo visual, o conjunto samurai. Além disso tudo, ainda temos os eventos, login diário, tarefa diária, mais amigos, mais prêmios e aventura de 1º de abril. Nossa, quanta coisa! Nos vemos semana que vem no próximo bloco de notícias. Até mais!